Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito, o Luiz ele é especialista em commodities lá da Cerrado Corretora e nós vamos falar de dois temas aqui muito interessantes. O primeiro tema vai ser sobre o Fundo Rural, a novela do Fundo Rural. Luiz Antônio de Brito, bom dia. Bom dia Toninho, bom dia a todos os amigos aí do programa Agronegócio. Tá tudo bem Luiz? Tudo bem. Pois é Luiz, tá um tal de espiche, encode, tira Fundo Rural, põe Fundo Rural, agora vai, a turma fica feliz, daí a pouco entra. Que confusão é essa? O que que tá acontecendo? Na verdade assim, mais um capítulo né? É, mais um capítulo. Essa novela, vamos recapitular. A novela sem planejamento né? Vamos retroagir um pouquinho pra gente lembrar né? Que o Fundo Rural teve uma decisão há dez anos atrás, através de um eliminado frigorífico Mata Boi, no qual o STF julgou inconstitucional a questão do Fundo Rural. E agora recentemente, uma nova análise do STF, do Supremo Tribunal Federal, julgou novamente que o Fundo Rural teria uma situação constitucional. Quando ele julgou isso em maio, automaticamente aquelas dívidas antigas desses últimos dez anos, passaram a ter validades né? E em cima dessa validade, o governo e a Receita Federal tentou e está tentando recuperar uma receita que deveria ter sido recolhida pelos produtores rurais e as empresas agroindustriais. Que é um dinheiro muito alto né? A Receita Federal, Antônio, calcula em trinta e quatro bilhões de reais. É um dinheiro que... É um dinheiro muito alto. E o que que aconteceu? Agora, através da senadora Cátia Abreu, foi aprovada a resolução de número treze né? Aonde extinguia totalmente a... A cobrança do Fundo Rural. A cobrança anterior do Fundo Rural. Quer dizer, empresas como a JBS, que é uma das maiores devedoras do Fundo Rural do Brasil... Seria beneficiada. Seria grandemente beneficiada né? E esse problema com essa isenção acabou que também com a medida provisória 793, que é onde o governo estipulou que o Fundo Rural a partir do ano que vem iria cair de 2 para 1,2, que era a nova tarifa e os produtores precisavam se adequar a isso, acabaram que o pessoal tem até agora 29 de setembro para fazer adesão e não estão fazendo adesão, aguardando para ver se essa resolução treze realmente vai sobrepor a medida 793. Então assim, a gente acredita que ainda vai ter muito pano para a manga. O governo federal, através da Advocação Geral da União, promete recorrer novamente ao STF e eu acredito que a gente vai ter alguns capítulos ainda pela frente, Antônio, para resolver esse problema. Luiz, eu vejo esse final da novela da seguinte maneira, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O que o governo vai fazer é rachar isso no meio e tentar pegar pelo menos aí uns 15, 20 bilhões de reais para trás. Eu acho sim, também como é um processo que atinge a bancada ruralista, que é uma das mais fortes na Câmara. O governo Temer foi denunciado a segunda vez, ele vai precisar de um apoio da bancada ruralista, que é muito atuante, muito forte. Pode ser um momento aí onde a cadeia produtiva dos produtores e as empresas conseguiram uma situação um pouco melhor nessa negociação, porque é um momento político também nesse momento. É, como aqui no Brasil o que vale é o acordo, o jeito, então vamos entrar no acordo aí, a gente paga, mas não paga tudo. Toma lá, dá cá e negócio isso aí. Toma lá, dá cá. Agora, tem um lance interessante nesse negócio todo, que é a Constituição de 1988. Só que esse tema dessa Constituição de 1988, né Luiz, que veio aí tantas coisas acontecendo, que hoje virou um emaranhado e tá difícil pra achar o fio desse novelo, né? É, na verdade, a gente colocou aí, Antônio, a Constituição de 88, de 88 pra cá, em 29 anos foram editados 5,4 milhões de normas, né? Normas, leis, medidas provisórias e você vê aí que na carga tributária, só na parte tributária, Antônio, foram 363.779 medidas, né? Isso gera uma despesa para as empresas brasileiras de quase 60 bilhões de reais por ano, pra manter-se atualizado com a carga tributária, com tantas normas. Então, dá uma norma, pra você ter uma ideia, as normas tributárias somente dá 1,88 norma por hora, dia útil, nos últimos 29 anos. Esse país é bom, não é? É bom pra fazer norma aqui, não é? Agora, faz, mas ninguém cumpre. Tem normas, leis, medidas provisórias, então isso dificulta muito as empresas a entenderem essa questão. E agora nós vamos falar sobre a oferta e demanda de milho. Luiz, como é que está esse resumão aí? Bem, a gente vai ter alguma situação confortável, né? A questão do milho, né? A projeção da safra continua ficando em 97 milhões de toneladas. O governo tem um suprimento de 105 milhões de toneladas, Antônio, e um consumo de 56. Se a gente conseguir exportar 29 ou 30, nós vamos ter um estoque final entre 19 a 20 milhões de toneladas no final do ano, né? O que está sustentando os preços nesse momento que não fez os preços do milho desabar mais ainda, foram a intervenção do governo federal através dos leilões de PEP e PEP. E o produtor também muito cadenciado nas suas vendas, né? Então, segurando bastante as vendas e mantendo aí a oferta e a demanda um pouco mais apertada, não deixando o preço cair mais ainda. Mas a situação da questão do milho, não só no Brasil, mas mundial, apresenta um quadro entre oferta e demanda bastante confortável. Luiz, China. China é um grande parceiro do Brasil e a China vem injetando dinheiro aqui no Brasil assim assustadoramente. Como é que está essa situação? A China continua sendo um grande player no Brasil, né? Nos últimos 30 meses, para você ter uma ideia, a China investiu no Brasil 60 bilhões de reais, Antônio. Isso aí mostra o seguinte, mostra que o apetite chinês continua ainda forte, né? Eles estão entrando não só na área de tecnologia, como também agora, recentemente, a China adquiriu por 2,9 bilhões o terminal de containers do Paraná, de Paranaguá, né? Então, a China bateu os Estados Unidos, desde o ano passado, a gente acredita que ela vai continuar forte aqui no Brasil, porque as oportunidades de investimento em infraestrutura, aeroportos, na área de tecnologia, é onde o mercado chinês está pensando mais em atuar. E outra coisa, é mais fácil trabalhar com o Brasil do que com outros países, né? Porque nós temos basicamente tudo que o chinês precisa, tem aqui. Exatamente. Quer dizer, ele não vai trabalhar com o americano, ele não vai bater de frente com o americano. E como nós precisamos de muita coisa, nós precisamos de estrada, nós precisamos de aeroportos, precisamos de portos, precisamos de basicamente toda a infraestrutura e a China pode colocar dinheiro aqui dentro para a gente fazer isso, né? Exato. E eles estão entrando como uma onda, né? Em várias ondas, em várias camadas da economia, buscando as oportunidades que o Brasil oferece. É o grande player no momento, deixando os Estados Unidos bem distante em segundo lugar hoje, né? E uma coisa boa que aconteceu agora no Brasil no mês de agosto foi exportação de carne, né, Luiz? Foi. Nós tivemos... Carne bovina, né? Carne bovina, tivemos notícia boa. Agosto foi um ano muito... foi um mês bacana em relação ao anterior. Para você ter uma ideia, em relação ao agosto de 2016, subiu 34%. Um volume de 607 milhões, né? Hong Kong, Egito e China são os três players aí, maiores compradores do Brasil. Hong Kong com 34 mil. E a Venezuela já não aparece mais, porque era um grande comprador nosso aí nos últimos tempos, né? Então mostra que a exportação de carne deu uma recuperada e a gente tem notícias boas nesse segmento, até porque as ofertas mundiais também estão nas escalas bastante ajustadas, né? Eu acho que nós vamos ter algum probleminha daqui até o final do ano com quantidade de boi gordo. Pode ser. Porque muita gente não se preparou, ficou com medo de preço não subir e tal, e agora nós estamos numa situação delicada e provavelmente nós temos mais um agravante que é a falta de chuvas. Infelizmente, parece que a chuva vai dar uma atrasadinha. Exatamente. E aí vai complicar, né, Luiz? Com certeza, né? Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E aí E assim E aí E aí E aí